Bom dia a todos. Eu creio que nesta altura já se pode fazer o balanço desta grande convenção em três palavras. Lucidez, verdade e felicidade. Vamos a eleições felizes e, como diria Xavier Millet, isso dói-los. O problema deles. Obrigada, Castelo Branco, da pessoa da Sra. Presidenta Distrital, Elsa Abreu. E, por estas palavras que eu disse, muito obrigado ao Presidente André Ventura. Saúdo o Presidente da Mesa, os tantos membros da Mesa. Saúdo os congressistas, os deputados, todos os presentes, a comunicação social. Esta convenção tem sido o momento de assumirmos como nunca que o Chega é, e vocês viram aqui, é a luz da razão, a luz da inteligência que está a despertar uma sociedade inteira. Cada um de nós que aqui está tem a responsabilidade de comprovar isso mesmo nas próximas eleições do dia 10 de março. Vejam, a família, a escola, a saúde, a justiça, a segurança, as fronteiras chegaram a um beco sem saída. E nós perguntamos, quem conduziu Portugal a esta situação? Perguntamos, quem manda na nossa sociedade? Quem é o dono disto tudo? Quem é ou onde está o coração do poder? E, meus amigos, a resposta é muito simples. Manda nas sociedades quem manda nas cabeças das pessoas, na cabeça de todos nós. E o coração do poder sempre está, sempre esteve, nas mãos daqueles que controlam as instituições que regulam o que está na cabeça de cada um de nós. O que deve sair, o que deve ser valorizado, o que deve ser glorificado, o que deve ser suprimido. E é por isso que a gestão mental das sociedades é uma arma extremamente perigosa nas mãos dos socialistas, nas mãos da demais esquerda. No passado, meus amigos, no passado, reis nobres e poderosos submetiam-se ao poder do clero, ao poder da igreja. E sabem porquê? Porque era aí que estava o coração do poder. Hoje, as novas catedrais de controle mental das sociedades chamam-se universidades. E as universidades foram tomadas de assalto de forma exclusiva, de forma ilegítima, pela esquerda. E, no topo... Pensá-lo ao tempo, Gabriel. 15 segundos. No topo do controle da pirâmide mental, do controle das nossas cabeças, está uma instituição ultra-esquerdista chamada a ONU. Nunca as nossas cabeças pelo mundo todo foram controladas por uma estrutura hierárquica tão poderosa. Portanto, para concluir, nós vivemos hoje uma ditadura mental de esquerda contra a qual temos de combater e vamos combater se reformarmos profundamente e bem o ensino básico e secundário e o ensino superior. Viva o Chega, viva André Ventura, viva Portugal!